Se você deseja revisitar os jogos de sua infância ou jogar alguns títulos clássicos pela primeira vez, uma Game Box pode ser uma excelente opção pra você. Isso porque ela já vem com inúmeros games retrô pré-instalados. E se você já ficou interessado, fica até o final porque selecionamos os melhores modelos de 2022 pra você adquirir. Os links de cada um estarão na descrição desse vídeo e ao clicar você ajuda diretamente o que criativo. Já deixa o like pra fortalecer o canal e bora pro vídeo! Super Console X-Max KingRank Um dos melhores, se não o melhor custo-benefício, o Super Console X-Max da KingRank possui preço justo e muita potência. Com 4GB de RAM e seu processador M-Logic S905X3, um dos mais potentes inclusive, você vai poder jogar jogos até do Sega Saturno, sem engasgos. E por possuir Android 9.0, você ainda vai poder curtir os apps da Play Store e assistir uns filmes e séries aqui também. E o melhor, com resolução HD de até 4K, isso mesmo. Com sistema Emuelec 4.3, 63 emuladores e mais de 60 mil jogos pré-instalados, esse console é prático e vai permitir que você já comece a jogar os seus games favoritos logo ao tirar da caixa. Vale a pena conferir! Super Console X-Cube O Super Console X-Cube da KingRank vem com mais de 50 emuladores e mais de 100 mil jogos integrados pra você poder matar a saudade e se divertir. Você vai poder curtir jogos de Playstation Portable, Dreamcast, Playstation 1, Nintendo 64, Neo Geo, entre tantos outros que marcaram a infância de muitos dos anos 80 e 90. E segundo a marca, você ainda vai poder adicionar mais jogos emuladores através do cartão microSD também. Com seu design super retrô e portátil, esse console de sistema Emuelec possui resolução HD de 1080 x 720 pixels e vem com um chip S905 de 4 núcleos com gráficos Mali de 5 núcleos e 1GB de RAM. Disponível em versões de 64, 128 e 256 GB, o X-Cube vem acompanhado de dois ou quatro controles wireless, ou seja, sem fio, e tudo isso à sua escolha. Isso porque o console possui quatro portas USB, o que vai permitir que até quatro players joguem ao mesmo tempo. Além disso, ele ainda possui Wi-Fi e Android integrado, e suporte pra 26 idiomas, entre eles o português. E por ser fácil de configurar e já possuir os jogos instalados, você não vai precisar se preocupar com nada, basta ligar e começar a gameplay. É uma boa opção de console retrô pra quem quer matar a saudade dos clássicos sem precisar de muita coisa. POCKY BOX O POCKY BOX é perfeito não só pros jovens e adultos, mas também pras crianças. Isso porque ele tem um diferencial bem interessante que as crianças vão se entreter sem dúvidas. A sua caixa vira um projetor fácil de montar graças aos seus seis slides em formatos de estrelas e galáxias que a acompanham. Basta encaixar os slides no espaço onde vem o console e posicionar o celular com a lanterna ligada na parte traseira. Assim você terá um projetor pra iluminar o quarto e outros cômodos da casa ainda. Disponível em três cores vibrantes com versões de 64 a 256 GB, o POCKY BOX possui entre 33 a 50 mil jogos retrô, que vão variar de acordo com a sua escolha e segundo a marca você ainda pode adicionar mais jogos com cartão micro SD. Além disso, ele vem com dois controles wireless ou wired, ou seja, com fio ou sem fio. E quanto ao hardware, ele possui sistema EmoElec 3.9, chip EmoLogic S905 e 8 GB de memória RAM que vão dar conta de rodar jogos de Nintendo DS, Playstation 1, Nintendo 64, SEGA, entre outros. É uma opção excelente pra presentear os seus filhos. Super Console X O Super Console X é um mini console Linux open source de jogos retrô acessível, que pode emular a maioria dos seus games retrô favoritos. O Super Console X vem com milhares de games pré-instalados, menus fáceis de acessar e a nossa parte favorita. Todos os botões dos controles já são mapeados corretamente, ou seja, basta ligá-lo, escolher o seu jogo e jogar sem precisar configurar nada, prático assim. Na caixa vem um kit com um console, dois controles wireless sem fio, seu adaptador de energia e um cabo HDMI. E com seu chip S905M e seus 1 GB de RAM, ele pode parecer fraco a princípio, mas não se iluda, hein? Ele tem sido bastante elogiado em reviews por aí pela sua excelente jogabilidade. O Super Console X possui duas portas USB, uma porta para cabo Ethernet, uma entrada HDMI e cartão de memória microSD com expansão máxima de 256 GB. Além disso, possui suporte para Wi-Fi e resolução HD de 1080 x 720 pixels. E pelo seu valor baixo comparado aos seus concorrentes, esse console entrega bem o que promete. Super Console X HK1 O Super Console X HK1 é um baita Android Box com excelentes configurações que se destaca por não ser só console, mas também TV Box Android. Ou seja, você além de jogar vai poder curtir Netflix, Amazon Prime Video, entre outros apps da Play Store tranquilamente. Além disso, ele suporta resoluções 4K e até 8K, o que é outro ponto bastante positivo aqui. E assim como os demais, ele já vem com inúmeros games pré-instalados para ficar ainda melhor. São mais de 100 mil jogos retrô para você aproveitar. E ele vai rodar sem dificuldade jogos de Playstation, Dreamcast, Nintendo, Playstation 1, Playstation Portable e uma série de outros clássicos. Ele vem ainda com o sistema Emuelec 4.5, que é o emulador mais recente, configurado com Android 9.0. E no quesito Hardware, ele possui um chip Emlogic S905X3 com 4 GB de memória RAM DDR3. E ele está disponível em versões de 64, 128 e 256 GB para você escolher. E por ser multiplayer, você pode escolher entre as opções de dois ou quatro controles para você poder jogar também com os amigos. Sem dúvidas, é uma das melhores opções para você escolher. Arcade Box Com 33 mil games já pré-instalados e 50 emuladores, entre eles Nintendo 64, Playstation 1, Playstation Portable, SEGA, entre outros, a Arcade Box tem o diferencial de vir em uma case com o formato de mini-maleta, que você vai poder carregar para onde quiser. E além dos inúmeros jogos já pré-instalados, você ainda pode adicionar mais jogos através do cartão microSD. Com chip Emlogic S905, 8 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, jogos de Nintendo 64, Playstation e outros mais antigos vão rodar tranquilamente aqui. Um ponto que pode ser negativo para alguns, porém, é a ausência de sistema Android, visto que esse é um console mais focado para os jogos retrô. Mas se esse não for um pré-requisito para você, você não vai se desapontar com o que a Arcade Box tem a oferecer. Inclusive, não é à toa que ela é uma das mais vendidas e bem avaliadas pelos usuários. Esse console pode ser conectado à sua TV através da entrada HDMI, a um projetor ou ainda um monitor. E pelos jogos já virem pré-instalados, você não vai precisar se preocupar com nada além de plugar o seu controle com fio ou sem fio no console e começar a jogar. E por falar em controles, com duas entradas USB, você poderá jogar sozinho ou com mais um player se preferir. Esse modelo é uma ótima opção de Game Box custo-benefício, vale a pena conferir. E aí, curtiu o vídeo? Qual Game Box retrô te chamou mais atenção? Deixa nos comentários qual foi o seu favorito. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a melhor escolha. Não deixa de curtir o vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber as novidades do canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!